Assim como a terra não vive sem o sol Assim como o homem não vive sem amor Assim como o dia não vive sem a luz Impossível viver sem Jesus mais uma vez Assim como a terra não vive sem o sol Assim como o homem não vive sem amor Assim como o dia não vive sem a luz Impossível viver sem Jesus Impossível viver sem Jesus Impossível viver sem Jesus É impossível viver sem Jesus Impossível viver sem Jesus É como um peixe fora d'água É como um pássaro sem ninho Mesmo que o dia não vive sem Jesus É impossível viver sem Jesus É impossível viver sem Jesus Assim como a terra não vive sem o sol Assim como o homem não vive sem amor Assim como o dia não vive sem a luz É impossível viver sem Jesus Impossível viver sem Jesus Impossível viver sem Jesus Impossível viver sem Jesus É 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 impossível viver sem Jesus Se Ele você tem a vida Mesmo que você não creia Quanto só brigar pra todos É impossível viver sem Ele É impossível viver sem Ele Vocês, é impossível! Como um peixe fora da água Como um pássaro sem ninho Como um menino sem carinho De ninguém É como a flor sem a raiz Como as estrelas sem o brilho Como os edentos sem ter água pra beber Se Ele você tem a vida Mesmo que você não creia Quanto só brigar pra todos É impossível viver sem Ele É impossível viver sem Ele É impossível viver sem Jesus 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 Desfrute desse momento Deixa as cadeiras aí Música 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 Se inscreva no canal. 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 Yeah! Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 E...